Porque a Thalita Camargo, advogada do Hassan Rabi, ela está aqui conosco, deixa eu colocá-la na tela aqui. Thalita, seja bem-vinda. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a condição, a defesa do brasileiro repatriado de Gaza, Hassan Rabi, que tem sido perseguido sofrendo muitas ameaças. Thalita, explica para a gente. Primeiro, obrigado por nos atender aqui. Eu sei que você está com um volume de trabalho muito grande. Como é que estão as providências aí para a defesa do Hassan e para a proteção dele, da família e dos outros repatriados que também acabam por extensão de sofrer também essas ameaças? Thalita Camargo. Bom dia, Conde. Eu agradeço. Obrigada, professor, por me ceder a palavra. Porque realmente a situação é gravíssima, Conde. Hoje mesmo estou indo até o Hassan e a sua família. Porque de ontem para hoje aconteceram mais ameaças e mais vídeos circulando no TikTok em relação a ele. Bom, quando o Hassan... Eu estou acompanhando o Hassan há um mês. Um colega em comum pediu que eu acompanhasse a família antes da saída dessa primeira lista por atuar na parte de violação de direitos humanos. E quando saiu a primeira lista, nós ficamos muito felizes, apesar de que parte da família do Hassan continua em Gaza, aguardando a segunda lista para aportar o território nacional. Mas quando essa família chega e em cinco dias recebe mais de duas centenas de mensagens contendo ameaças de excepção, injúria, calúnia, difamação, injúria racial e stalking, isso é muito grave. E por conta disso que eu estou indo ao encontro dessa família hoje para conseguir computar com eles tudo isso e dizer pessoalmente o que eu já tenho demonstrado à distância, os pedidos feitos. Por quê? Nós acionamos ontem o Ministério de Direitos Humanos através do programa de defesa e proteção aos defensores de direitos humanos no Brasil, que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E também acionamos o Ministério da Justiça e Segurança Pública pela possibilidade de escolta. Haja vista que parte das mensagens que eu já consegui contar com os advogados que estão comigo trabalhando nisso, é que são de várias partes do país. Então, extremamente preocupante. Logo, eu tenho que acionar uma escolta da Polícia Federal em si e não da Polícia Estadual. Porque se o Hassan precisar sair do Estado, a Polícia Estadual não poderá acompanhar, mas a Polícia Federal sim. Em relação à saúde mental do Hassan, nós também fizemos um pedido ao Instituto que tem a sede aqui em São Paulo, que é o Instituto Pro Vítima, para que essa família seja acolhida adequadamente. Até porque nós não temos no Brasil, e a partir desse caso nós precisamos ter, que é um acolhimento devido para vítimas de graves violações de direitos humanos. Essas vítimas têm que ser acolhidas, não só com atendimento médico para alguma fragilidade no corpo em si, mas também com atendimento de saúde mental. Afinal, isso também pode refletir no corpo das pessoas devido ao estresse. E o estresse pós-traumático, nesse caso do Hassan e da sua família, ele é tão grave, porque eles saem de uma situação de guerra, de perigo físico e psicológico, e entram no ciclo de novas violências no território que eles escolheram viver. E isso é muito grave. Isso é um absurdo, é uma coisa assim deprimente para o Brasil. Eles foram recebidos com tanto cuidado, tanto carinho pelo presidente da República. Vai ser o seu primeiro encontro com o Hassan, Thalita? Você já se encontrou antes? Não, vai ser o primeiro encontro. Primeiro encontro físico, mas vocês têm trocado... Isso, eu falo com ele todos os dias, mas vai ser o seu primeiro encontro físico. Ele já está em São Paulo? Eu prefiro não dizer onde ele está. Perfeito. Perfeitamente. Ele tinha um negócio em São Paulo, tinha um comércio. Ele trabalha como autônomo. Então, isso facilita bastante. Como é que vocês vão proceder com relação aos familiares? Quer dizer, vão pedir a proteção da Polícia Federal, eles vão ter essa proteção, e os passos seguintes vão ser dar andamento nos processos e identificar as pessoas que fizeram ameaças, é isso? Sim, parte das pessoas já estão identificadas, até porque são perfis de pessoas, digamos, reais, não são feitas. Isso facilita muito. Entretanto, é claro que isso vai demandar um trabalho muito sério, muito árduo, porque são muitas pessoas, e, claro, nós precisamos da Polícia do Estado, onde o Hassan está, e da Polícia Federal nesse caso, porque as ameaças são muito graves. Perfeitamente. A gente viu todos os repatriados sendo tratados ali com muito cuidado, muito carinho pelo governo brasileiro, eles estavam ali muito felizes. Ato contínuo, isso já se transformou numa espécie de pesadelo, e você tem se preocupado também com a saúde mental do Hassan e da família. Como é que está a condição das crianças nesse momento? Você tem essa informação para a gente? Tudo está muito delicado. E isso é uma das coisas mais sérias aqui. Por quê? Porque fisicamente, eles estão muito bem. Porém, psiquicamente, não. e aí a falta do acolhimento de pessoas que vieram de uma guerra, graves violações de direitos humanos, é algo muito sério. E, inclusive, tem vários escritos de filósofos que estudaram sobre isso, pessoas vintas, que saíram de guerra, sobreviveram a guerras, como eles se expressavam com o passar do tempo, principalmente após a guerra, porque isso não é fácil. E isso inclui as duas crianças. Então, nesse momento, o Instituto ProVitme está cuidando disso para que eles tenham o melhor acolhimento possível. Thalita, no caso especial da Carla Zambelli, que é uma parlamentar e tem, até onde eu sei, imunidade, porque ela tem outros processos também correndo contra ela, e do Fábio Weigarten, que, até onde eu sei, também está envolvido, propagou fake news com relação ao Hassan, o que você pode dizer para a gente? Eu não falei com o Hassan ainda, até por isso eu estou indo encontrá-lo pessoalmente, em relação a processá-lo, processar parlamentares e figuras públicas desse país. Entretanto, eu vejo muito claramente que, apesar de ter foro privilegiado, imunidade parlamentar não cabe aqui. E a situação mais grave, se agrava ainda mais quando recebo hoje de manhã, por exemplo, a mensagem de que ela entraria com o processo para suspender ou caçar a nacionalidade brasileira do Hassan. Isso é de um despreparo técnico para uma deputada federal que é gigante. Então, diante disso, até aproveito a oportunidade para dizer, se ela quiser tentar, é óbvio, tente, mas é uma questão realmente de irresponsabilidade. Quanto deputada federal e de uma incapacidade técnica para ler como que isso se dá, que é absurdo. Inclusive, isso eu já deixei o Hassan muito tranquilo. Você entrou em contato com o Ministério de Direitos Humanos até aqui, com relação a essa questão, ou ainda não é o momento? Não, não, eu fiz isso, porque o programa de proteção ele é vinculado ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Então, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e o Ministério de Justiça e Segurança Pública são os dois ministérios que já foram acionados formalmente. Perfeitamente. Então, eu estou recebendo uma mensagem aqui, deixa eu colocar, deixa eu ver se ela é do tema, está perfeitamente, está incluído aqui o Marco Aurélio de Archagas, tem que identificar todos e processar. não pode dar trégua a esses criminosos, a cadeia, a identização por danos morais, assédio e grave ameaça. Quer dizer, o caminho, obrigado Marco Aurélio, o caminho desse processo, Thalita, vai ser, vai ter uma especificidade no sentido de uma reparação, digamos assim, à família do Hassan? Para a gente terminar aqui a sua participação? Sim, sim. isso é um dos nossos pedidos para que o Hassan fique tranquilo, no sentido de que? Apesar desses crimes serem perpetrados pela internet, o que nós estamos vendo é um discurso de ódio que não é de agora. Agora é contra o Hassan, mas já foi contra muitas outras pessoas. Então, nós temos que demonstrar que não existe impunidade em crime digital. e essa impunidade ela não vai ser levada em conta em relação a este caso. E também, esses processos eles vão se encaminhar tanto na área de reparação cível quanto na área de procedimento criminal. Thalita, eu quero te agradecer e vou passar para você se você tiver alguma informação que você considere relevante para o nosso público. A gente está aqui com um público muito grande nos acompanhando. Estamos em TV Aberta, TVT de São Paulo. Fique à vontade, o tempo é seu para você deixar esse recado aqui e nós queremos deixar também os parabéns pelo seu trabalho de excelência que a gente já conhece de outras questões, mas agora nessa defesa do Hassan que é muito importante, que tem uma simbologia muito grande também para todo o país. Eu agradeço, Kondi, porque exatamente o trabalho aqui ele é um trabalho humanitário e simbólico. Em relação principalmente a que o que essa família está sofrendo é inadmissível e sempre será, porque é uma família que acabou de sair de uma guerra e aportando no território que escolheram viver, aqui estão sofrendo tantas formas de violência. Por isso, eu peço que as pessoas, os civis brasileiros que entraram em contato comigo e com os advogados que trabalham comigo de ontem para hoje, continuem enviando as mensagens, continuem enviando os perfis e todas as denúncias que vocês encontrarem computarem através da internet, podem fazer, por favor. Porque aqui nós estamos falando de um grupo que está, mais uma vez, infelizmente, contrário aos direitos humanos e à dignidade humana de uma família, incluindo crianças. Então, isso é inadmissível e nós vamos, sim, de um por um, buscar a responsabilização deles. Talita Camargo, estamos à disposição aqui sempre, vou voltar a contatar você à medida em que essa questão for avançando. Muito obrigado, bom trabalho pela participação aqui no Ozenitas. Obrigado, Conde, mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado,